Certo? Por isso que eu mostrei essa enquete. Vamos voltar aqui, porque já temos na ponta da agulha o Dr. Sandro, que trouxe aqui um vídeo junto com o Milton para definir essa parada do décimo quarto. Na sequência, eu venho com um convidado e venho também falando do décimo terceiro, como você faz para dobrar o seu décimo terceiro salário, tá? Sem balela, sem papo furado. Vamos ver o que o Sandro e o Milton armaram aqui nesse vídeo sobre o décimo quarto. Eu não sei se eles estavam em Brasília. Como eu sempre falo, eu faço questão de não assistir aos vídeos para trazer para vocês e ter a reação imediata igual a vocês. Já estão aqui preparadinhos? Olha aí. E a gente vai debater na sequência sobre o décimo quarto, sobre o décimo terceiro e sobre a décima linha. Vou falar quando vai estar disponível para vocês, ok? Meninos, o que temos de novidade com esse décimo quarto salário que está de rosca? desde o ano passado. Manda bala, Milton. Manda bala, Sandro. Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos. Mais uma vez aqui ao nosso canal, o canal Milton Dantunes. Olha a paisagem lá atrás, pessoal. Coisa linda. Dá uma olhada, olha só. Coisa assim aqui da Baía de Guanabara para vocês. Estamos aqui direto do Museu do Amanhã para trazermos notícias de última hora para vocês. Quentinhas, acabamos de saber sobre o prazo que a gente estava contando desde a semana passada, né, Sandro? Para as emendas do projeto de lei do décimo quarto salário, pessoal. Notícia muito importante e vocês verão o quanto ela agora, a partir desse momento, fará toda a diferença para a tramitação do décimo quarto. Quem só vê o resultado. Não vê o trabalho. É compreensível para vocês. Sandro, o que a gente faz agora? O prazo acaba, né? Eram cinco sessões. A gente ainda não sabe quais são as emendas que estão lá. A gente vai trazer essas informações para vocês. Se tem alguma emenda que possa beneficiar de alguma forma o projeto, fortalecê-lo ou prejudicar de alguma forma, vocês vão ficar sabendo sobre isso, tá? Mas agora, na prática, o que é que isso ajuda, Sandro? O término das emendas ajuda em que para a gente ter celeridade no décimo quarto salário? Pessoal, é o seguinte. Geralmente, quando um projeto sai de alguma outra comissão, ela pode ser da CFT ou de qualquer outra comissão, e vai para a CCJ, porque a CCJ é a única comissão que todo projeto tem que passar. Todo projeto tem que ser constitucional. E ele precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, essa é a única Constituição que, quando o projeto chega lá, a gente precisa estabelecer um prazo para apresentação de emendas. É nessa hora que pode se apresentar emendas a esse projeto e que vão alterar ou não. Cabe ao relator definir se ele acata ou não essas emendas, se ele aceita ou não essas emendas. Então, a definição de acatar ou não emendas é do relator. Tá bom? Então, vamos lá. O projeto chegou, começou a contagem do prazo de cinco dias de emendas e ocorre que na semana passada já começou a contar e acabou hoje esse prazo de emendas. O que a gente vai fazer? A gente vai esperar agora, vai pegar todas as emendas porventura apresentadas e vamos nos debruçar por elas. A gente estava esperando para ver se o governo tinha apresentado alguma emenda. Essa é a nossa preocupação. Se o governo propõe uma sugestão, uma alteração de valor, de preço, de data, para a gente trabalhar com aquilo. Porque uma vez que a sugestão vem do governo, a gente presume que o governo vai acatar. Não é isso que isso é verdade? Então, assim, a gente está esperando agora para ver como vai ser recepcionado, como vai ser a recepção das emendas. Vamos ver se essas emendas foram apresentadas, porque pode ser que nem tenham apresentado emendas. É verdade. Porque como o prazo era hoje, a gente está aqui e não dá tempo de analisar. Então, pode ser que nem apresentaram emendas. Uma vez encerrado o prazo, a gente já começa a fazer o relatório para entregar na semana que vem. Provavelmente, no máximo até quarta-feira, esse relatório já vai estar sendo entregue. E a gente vai aproveitar o gancho, porque na próxima semana, provavelmente, se ele não estiver em votação ainda, vai ter uma audiência pública que vai confirmar e vai corroborar ainda mais a força do 14º. E se não estiver em votação, melhor ainda. Porque a gente pode pedir para emitir um parecer a partir dessa audiência pública e pedir que esse parecer seja encaminhado para a CCJ, inclusive que concha em folha e seja lido para todos os demais deputados. Ou seja, quando uma comissão que trata do idoso, fala que o 14º é plausível e coloca argumentos satisfatórios, isso vai ajudar na aprovação pela CCJ, vai ajudar no convencimento dos demais deputados. Maravilha. Lembrando que o Ricardo já está no processo, ensaiando, rabiscando ali todo o texto do relatório, isso é importante. A gente sabe agora, com esse relatório, na semana que vem, provavelmente será colocado já em prática na semana que vem, a gente vai ver a questão da data definida para a votação, vai ser apresentado, discutido, para que se possa entrar em votação. O importante, pessoal, agora é que a gente continue nessa pegada de dar visibilidade e não deixar isso cair no esquecimento. Tem muita gente aí falando besteira sobre o 14º, a gente já está cansado de saber e de ouvir. Mas o importante agora é que você continue dando visibilidade para o projeto, vai espalhando isso aí, vai compartilhando. Você que está chegando agora, não está entendendo, te inscreve no canal para ficar por dentro de tudo sobre as pautas direcionadas ao 14º e a todos os aposentados e pensionistas. A gente está aqui agora, no Museu do Amanhã, no Rio, participando de um evento extremamente importante, inclusive com a presença de alguns pré-candidatos à presidência da República, onde já estão expondo suas ideias. E sabe qual é a participação da gente aqui, pessoal? Estarmos, como estivemos agora há pouco, com um deles, com o Pablo Massal, para apresentar a tua vida, a situação do aposentado e do pensionista dentro dessa realidade de Brasil que a gente está vivendo. Então, é importante estar dentro do plano desses pré-candidatos, você aposentado e você pensionista, e a gente já está se antecipando fazendo isso aqui. A gente vai ter ainda hoje a presença do André Janones, e a gente vai continuar esse trabalho. Então, é importante que você entenda que agora está tudo melhor encaminhado, principalmente no tocante a 14º salário. E, óbvio, a gente não vai esquecer e não tem esquecido de todas as demais pautas que estão lá, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, quanto na Comissão também de Finança e Tributação, referindo-me agora, especificamente, a quem me cobrou já hoje sobre a margem social. Pauta aí para os próximos vídeos, então fica atento aqui no canal, tá bom? Tem um adendo aqui que é importante trazer para vocês. O que a gente está fazendo aqui, é, a gente já teve com a diretoria do Ciro Gomes, que esteve aqui mais cedo, agora com o Pablo Marçal, e daqui a pouco a gente vai estar com o Janones. Para muita gente que fala aqui escanalmente, que não está fazendo nada de bom, olha só, a gente está fazendo um plano de governo voltado às políticas públicas para aposentar pensionistas e idosos. Você tem noção? Nós estamos entregando esse plano em mãos deles, tá? O Pablo Marçal agora já falou, não, eu quero o plano de vocês, vou ler folha por folha. O Janones já está com a gente nessa luta, falou que vai, já incumbiu essa responsabilidade, o Ciro Gomes também falou que vai analisar. Então presta atenção, pode até parecer bobeira, mas não é. Você já parou para pensar que o que sai desses canais, dessas cabeças, juntamente com vocês, pode definir o futuro dos aposentados durante o mandato de um presidente dos próximos quatro anos. Já parou para pensar a importância disso? Inclusive, a gente vai atrair de Lula e Bolsonaro também. A gente vai apresentar o projeto e vamos ver se eles vão acatar ou não. Mas aqui, os presidenciáveis que a gente já falou aqui, falaram que gostaram e que vão analisar o nosso projeto e o nosso plano de governo para os aposentados e pensionistas. Então, assim, é uma coisa muito grande, é uma coisa que ninguém se preocupou. Todo plano de governo não tem essa visão voltada para a previdência, para o aposentado. E a gente está levando isso à tona. Ou seja, nunca, nunca o aposentado teve tanta visibilidade como agora. Estamos juntos nessa aí. Estamos juntos, pessoal. Beijo de coração. Fica por aí. Daqui a pouco tem mais vídeo para vocês. Simplesmente resumiram tudo, resumiram tudo que nos representa, que nos move. Esses caras são fantásticos, são os meus top dois, são os meus preferidos. É o presidente e o senador da causa. Brinco com o Sandro fica todo. Não, imagina, o presidente. Você é o presidente. Você é o nosso presidente lá, meu amigo. Não sei quem vai ser o presidente do Brasil. O presidente da nossa causa é você. E o Milton é o cara que me pôs na guerra de novo. Quando eu baixei a minha espada, ele falou, não, ainda dá. Ainda dá. E é por isso, é por eles que eu luto. É por eles que eu luto. Por eles que eu estou aqui hoje. Talvez não fossem eles, não estivesse mais motivado a continuar o que eu estou fazendo aqui. Além de vocês, é claro, que me motivam a cada dia, a cada elogio. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp, que você está vendo aqui embaixo. Certinho, você vai levar brindes para casa, como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.